Oi amigos, está começando agora mais um Estúdio Show Livre, dessa vez nós trouxemos uma banda com mais, mais não, quase 10 anos de estrada de puro ativismo na cena alternativa brasileira. Com vocês agora, Dance of Days. Demais querer ficar em paz, trancar as portas e dizer pro mundo que morremos Ficar então aqui, que é tão ruim estar assim que eu já não quero mais silêncio Alguém que toque essa música, que diz tanto que nem sei E como não tem meu nome Sou uma criatura estranha, com a solidão da manha Daquelas que sempre tem Que está perto de alguém pra conseguir ficar bem E quando não tem ninguém faz manha São Paulo é assim, mas acho tão bom dormir Convindo a chuva na janela Embaixo das conversas Então me abraça aqui, é só você que eu quero E eu quero ser tudo Pra te ver sorrir Eu pense assim, menino Genioso e impossível E acho que gosto desse meu jeito Uso as mesmas camisetas Sempre tenho mil problemas Nunca escondo o meu defeito Sempre ligo Sempre ligo pros amigos Quando me sinto sozinho Mesmo sem nada pra dizer Sempre digo que consigo E às vezes até acredito E às vezes até que me dou bem Eu só quero ficar com você Aqui mesmo em casa Vendo TV A gente faz graça Sofre nossos planos Engano desses trinta e poucos anos E às vezes